Aqui estamos nós para o TT News do mês de Abril e hoje estamos aqui para anunciar o primeiro grande documentário brasileiro sobre J.R. Tolkien. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal a mais um TT News, ao TT News do mês de Abril. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações. Não esqueçam também do botão aqui debaixo do Valeu de Mais ou Obrigado e que também se podem tornar membros aqui do canal, fazendo parte da nossa membership. Pois é, nós começamos sempre com as novidades de cada casa e a grande novidade deste mês está também relacionada com o TT. Pois é, o comunicador, o criador de conteúdo de cultura pop, Érico Borgo, que é também o fundador da CCXP e também do Omelette, vai fazer então um documentário sobre J.R. Tolkien. O Érico, sendo um amante da obra de Tolkien, sente falta de assistir um grande documentário sobre este grande autor. Então, ele decidiu fazê-lo ele mesmo. O Érico partiu agora para o Reino Unido no dia 3 de maio e vai estar 20 dias no país para ir visitar os lugares relacionados com a vida de Tolkien. Os locais onde ele viveu, onde ele esteve, onde ele estudou, onde ele deu aulas. Então, ele vai estar lá a trabalhar no seu documentário. Em 24 anos de carreira, este irá a ser o seu primeiro grande projeto audiovisual e vocês podem ajudar a financiar o projeto, acompanhar um pouquinho dos bastidores e ver o que se passa por trás das câmaras, pelo Telegram. E quem ajudar a financiar o projeto terá o seu nome nos créditos finais do documentário. E eu e o César tivemos o prazer de ajudar o Érico Borgo. Nós fizemos revisão de roteiro, demos algumas ideias, limámos algumas arestas, demos alguns conselhos, algumas correções. Basicamente, nós estamos a fazer o trabalho de consultores tolcanistas. E é com muito orgulho que nós dizemos que estamos envolvidos e a ajudar neste grande projeto. Este projeto do Érico Borgo conta também com o apoio do Turismo do Reino Unido. A entidade, o Turismo do Reino Unido. Coisa pouca, né? Portanto, sigam o Érico e também aqui o TT porque nós vamos sempre dando updates sobre este projeto. Pelo segundo ano consecutivo, eu tive o prazer de ir até ao Festival Contacto organizado pela Imaginalta na Biblioteca de Marvila, em Lisboa. Este festival decorreu durante os dias 27 e 29 de Abril e é um festival dedicado à fantasia, ficção científica e terror. O ano passado eu estive a dar uma palestra neste evento, mas este ano a Imaginalta quis fazer algo diferente. A Imaginalta organizou encontros de fãs de diversas franquias. Tolkien, Star Wars, Harry Potter... Então, como o próprio nome indica, foram encontros de fãs para falarmos com pessoas que gostam do mesmo do que nós. E este ano a Imaginalta convidou-me para ser a moderadora deste encontro. Durante o encontro tive o prazer de estar mais uma vez com o grupo de cosplayers de Senhor dos Anéis aqui em Portugal. Eu já tinha encontrado alguns destes cosplayers na Lisboa Games Week, em novembro, e agora estive novamente com eles para falarmos sobre Tolkien. O grupo criou agora uma página no Instagram, que são os Ourivos da Terra-Média, onde eles irão partilhar lá os seus trabalhos enquanto cosplayers, e neste caso são cosplayers daquilo que nós mais amamos, que é a Terra-Média. Portanto, fica aqui a sugestão para que sigam também a página deles e acompanhem o seu trabalho. Agora vamos aos conteúdos do canal durante o mês de Abril. No mês de Abril, o nosso Eduardo fez um vídeo sobre a mente de Denethor. Eu gravei também um vídeo sobre o que aconteceu com os anãos de O Hobbit, qual o destino de cada um dos anãos do Hobbit. O César trouxe-nos um vídeo sobre a verdadeira história do Hobbit, todas as suas versões e, é claro, também sobre a sua versão Dark. Neste mês tivemos uma dobradinha do Eduardo, e ele trouxe-nos um vídeo sobre Miriel, a mãe de Fëanor, e sobre a sua morte, que foi a primeira morte élfica no Legendário. Nas histórias não contadas, a Márcia trouxe-nos uma grande história sobre a Batalha de Erebor. No TT Lewis, a Gabi fez a resenha do livro Sobre Escrever. E no TT Languages, o Augusto trouxe-nos mais um vídeo sobre os filmes de Peter Jackson, onde ele comentou sobre o que é dito durante as cenas em Lothlorien. Durante o mês de Abril, começámos as leituras de As Duas Torres no Dragão Verde. Começámos com o capítulo A Partida de Boromir, onde tivemos a presença da Boromeia, da Victoria Barros. No capítulo Sobre Os Cavaleiros do Rohan, contámos com a participação da nossa Jusson Sin. No capítulo dos Uruk-hai, contámos com a presença da nossa queridíssima Mihay. E no capítulo de Barbarve, a Fernanda Correia voltou aqui ao canal. No mês de Abril, terminou com a leitura do capítulo O Cavaleiro Branco, e contou mais uma vez com a participação das nossas Mihay e Márcia. Como sempre, temos também a nossa live mensal de membros, e como sempre, contámos com a participação do Italo Ventura, o nosso queridíssimo escudeiro, e também o nosso Eduardo, o nosso psicólogo, que grava aqui os vídeos para o canal, também esteve connosco durante esta live. Como vocês sabem, tornarem-se membros aqui do TT, é uma das formas que vocês têm de nos apoiar, neste caso, de nos apoiarem monetariamente, e ganham também conteúdo extra, que neste caso, um deles são as nossas lives mensais. Como sempre, eu quero agradecer aqui aos nossos membros, por todo o apoio, pois ele é essencial aqui para o crescimento do canal. Nós temos três níveis de membros, o de ferro, o de galvão e o de ouro. Portanto, se quiserem ajudar o canal, e se o puderem fazer monetariamente, esta é uma excelente opção. Agora, vamos às novidades literárias. Aí no Brasil, já estão disponíveis os dois primeiros volumes da coleção pé-érea. Os primeiros volumes a serem lançados foram o Kalevala e o Mabinogion, e em breve, é claro, vamos ter aqui resenha no canal. Foi também anunciada uma nova versão do Senhor dos Anéis, bem semelhante à última edição que saiu pela The Fall of Society, que é a edição dos 70 anos do Senhor dos Anéis. É uma edição de luxo que irá ser ilustrada pelo Alan Lee, e que supostamente trará artes inéditas. Enfim, mais um ano que se passa, mais uma nova edição do Senhor dos Anéis, porque todos os anos tem que haver novas edições e novas edições de luxo, não é? Está novamente disponível o livro The Maps of Middlehurst, um livro que saiu em 2003, com comentários de Brian Sibley e ilustrado por John Howe. Este livro já há algum tempo que não estava disponível para venda, e agora HarperCollins decidiu lançar uma nova edição deste livro. Basicamente, este livro é um conjunto de mapas ilustrados pelo John Howe sobre a Terra Média de Tolkien, e que depois são acompanhados de comentários de Brian Sibley. Temos mais uma novidade do Embracer, do Embracer Group, que é quem detém os direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Pois bem, o Embracer Group vai se dividir em três empresas, por assim dizer. Depois de uma fase complicada, a empresa decidiu fazer então esta mudança estrutural. Este grupo, que é um dos maiores da indústria dos videojogos, vai separar então os seus estúdios. A divisão será feita em três partes. Uma empresa dedicada a jogos AAA, que são jogos produzidos a partir de um grande orçamento, ou jogos que são lançados por empresas já consolidadas no mercado. Vamos ter também uma empresa dedicada a jogos mais indie, e depois uma dedicada a jogos de tabuleiro. A empresa que ficará então responsável pelos jogos AAA, será a Middle Earth Enterprises & Friends, que é também quem detém os direitos do Senhor dos Anéis, do Hobbit, e também, recapitulando, Embracer Group irá dividir-se em três empresas, e a Middle Earth Enterprises & Friends é responsável por jogos AAA, grandes jogos que temos no mercado de videojogos, é também a empresa que vai deter os direitos do Senhor dos Anéis, do Hobbit, e lá está também de Tomb Raider, para que depois outras empresas possam ter a licença, e fazerem produtos, fazerem adaptações destas franquias. O grande artista da Terra-média, Ted Nesmith, lançou mais uma arte comissionada, uma arte paga por um cliente, que é Orome and the First Elves, Orome e os Primeiros Elfes. E esta arte, mais uma vez, o Ted Nesmith, ele vai ao livro, ele tira a descrição do livro, e ele aplica nas suas ilustrações, está perfeita. Em março tivemos também mais uma arte dele, que eu esqueci de comentar aqui, que é o Gandalf a chegar ao Shire, ao Condado. E esta arte tem todo o meu coração. Pausem o vídeo, observem, porque estes detalhes, o fumo das chaminés, o verde, é tudo lindo. O Ted Nesmith, mais uma vez, não desaponta. Tivemos também mais um trailer do jogo, The Tales of the Shire, e eu estou um bocadinho desapontada. Porquê que os jogos de Tolkien desapontam? Eu estou super empolgada ainda para o jogo, eu quero muito jogar, mas agora aqueles gráficos estão-me a bater mal cá dentro. Estamos em 2024. Estou um pouquinho triste. Parece que são gráficos da Playstation 2. Mas pronto, eu estou entusiasmada pelo jogo, e eu quero muito jogar. Portanto, vamos aguardar. Mas a Ueta tem dinheiro para muito mais, não é? Antes de passarmos para a última secção do vídeo, que é relativa aos colecionáveis, até porque um destes colecionáveis está relacionado com este personagem, soubemos hoje, no dia em que sai o TT News, que o ator britânico Bernard Hill, o ator que interpretou Theoden nos filmes de Peter Jackson, partiu com 79 anos. Ele terá falecido na manhã de hoje, dia 5 de maio de 2024. Bernard Hill teve uma carreira de sucesso no Reino Unido, tendo estrelado lá está no Senhor dos Anéis e no Titanic como capitão Edward Smith. E foi o único artista, na história do cinema, a estar em dois filmes que ganharam mais Oscars. Neste caso, tanto O Regresso do Rei como O Titanic ganharam 11 Oscars. A informação foi passada pelo seu agente à BBC e a causa da morte ainda não foi revelada. É uma grande perda para nós, fãs de Tolkien e também amantes dos filmes de Peter Jackson. Portanto, fica aqui um grande obrigado por parte da equipa do TT e damos os nossos sentimentos a toda a sua família e amigos. E parafraseando o próprio Theoden, vou ao encontro dos meus ancestrais, em cuja companhia poderosa não me sentirei envergonhado agora. Muito obrigada, Bernard Hill. Quero-me só aqui deixar por fim com esta nova statueta impecável da Ueta, porque se a Ueta não faz jogos de topo de gama, temos statuetas de topo de gama, que é esta imagem, que é esta statua do Theoden no seu cavalo, no Snowman. E também vamos ter mais patinhos, mais tubs do Senhor dos Anéis, que vocês sabem que eu adoro. Vamos ter mais um tubs gigantesco, que vai ser o Barbárvore, o Treebeard, e vamos ter também um patinho da Ewing. E eu estou muito atrassemada para ter também este na minha coleção, porque eu adoro os patinhos. Adoro, como vocês podem ver, não é? E é isto, pessoal. O nosso TT News fica por aqui. Eu espero muito que tenham gostado de conhecer todas estas novidades da Terra-média, do universo de Tolkien. E não se esqueçam, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, qual foi a notícia que mais vos entusiasmou. Partilhem tudo connosco. Não se esqueçam também, é claro, subscrevam o canal, deixem aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. E também façam parte da nossa membership. Tornem-se escudeiros, ou escudeiras, aqui do Tolkien Talk. E não se esqueçam, é claro, que também podem comprar através da nossa página e dos nossos links da Amazon. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. E aí 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 E aí